Bora campeão! Pra as costas campeão, pras costas! Vai no braço, vai no braço! Underhook the legs! Underhook the legs pra não machucar seu pescoço! Isso! Vai abrindo! Vai abrindo! Já pega o ombro! Igual a Briana! Ai, o holoplata tá dentro! Mete o holoplata, mano! Boa, 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 boa! Tá dentro, tá dentro! Ela já levou punição, já! Só continua atacando! Pegou! Já era! Agora vai na perna! Só cuida o pé, campeão! Nada, nada, nada! Esmaga, esmaga! Pressão! Vamos pegar, vamos pegar! Pra finalizar! Bora, bora! Muito tempo! Quatro minutos! Vai pegar, vamos pegar! Vai no braço aí, near side! Se quiser entrar na perna, tá dentro também! Boa, campeã! Brasso tá dentro, triângulo tá dentro! Pegou! Tipo da cabeça, já puxa a cabeça! Se não pegar, vai na Kimura! Quinze segundos até ponto! Boa! Pega, puxa, vai apagar! Se não entrar, vai no holoplata daqui uns minutos, cindinho! Ó, vai entrar o ponto! 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 Leiro ponto! Omo! Boa, boa, boa! Pega, 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 pega! Põe a perna direita na orelha dela Empurra com a direita Vai pro pomoplata, cara Vai pegar, vai pegar, tá quase abrindo Cara dela tá quase saindo Cuidado, campeão Boa Entra, põe a perna na cara dela Ataca esse braço dela, o braço de trás Pega, 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 pega Tá na sua Vai ganhar o ponto, segura aí pra ganhar o ponto Raspagem Dois pontos, campeão Faltando um e meio Segura, passagem Ganhou o ponto da passagem Near side arm bar Se quiser colocar o joelho na barriga Põe o joelho nas costas aí, pressão nela Faz ela ficar de quatro Boa Tross face, cara Na cara agora Triângulo Body triangle Fechou 40 segundos Vamos pegar, vamos pegar Mais três Dez, onze Dez segundos Pega Boa, campeão E aí Obrigado.